Raiône Exclusividades Esse ano vai bombar, na praia do fogo, eu vou estravazar Na praia do fogo, eu vou pra acampar, na praia do fogo, eu vou aproveitar A praia do fogo, praia do fogo, está no meu coração Coração bate mais forte, quantos tempos de verão A temperatura aumenta e a roupa diminui, bapa sulanga, só frente A praia do fogo, fui Mulher bonita, bronzeada, de biquíni, mostra o corpo Quem for dirigir, toma só a clá de coco 60 quilômetros, de aragaína, é mais economia, gasta pouca gasolina Eu já tirei o meu sustento, da praia do fogo Eu vou sentir muita saudade, eu já tô ficando louco Saudades na memória, amor no coração Cantorinha revoltada, sozinha não faz verão Mas deixa isso pra lá, eu vou aproveitar E na praia do fogo, eu vou estravazar Prefeito Alce, desfilho, escute o meu recado Meu inglês é enrolado, mas vir, deixe pra mim Lá na casa do Ricardo Raione Exclusividades, de Rio Grande e Piauí, para todo o Brasil Música 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 Música